Chama pra dançar, beija minha boca Deixa eu tirar sua roupa E te amo a noite toda Chama pra dançar, beija minha boca Deixa eu tirar sua roupa E te amo a noite toda Então veja tudo que a gente fez Nessa vida, nesse longo cinco meses Se isso tudo é amor, se é paixão, eu não sei Eu ainda não entendo você Mas os nossos corpos se entendem Quero sentir mais um pouco dessa chama ardente O gosto do seu beijo e esse seu corpo quente Então esquece o passado E vamos logo viver o presente O que é mais gostoso a gente sabe e eles não entendem O nosso jeito pensando e louco de amar é diferente Ninguém nunca deu valor a você Do jeito que você merecia E eu não sei o que o futuro reservar pra nós Mas até lá Chama pra dançar Chama pra dançar Beija minha boca Deixa eu tirar sua roupa E te amo a noite toda E te amo a noite toda Chama pra dançar Beija minha boca Deixa eu tirar sua roupa E te amo a noite toda Chama pra dançar Beija minha boca Deixa eu tirar sua roupa Deixa eu tirar sua roupa E te amo a noite toda Chama pra dançar Beija minha boca Deixa eu tirar sua roupa E te amo a noite toda